Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, sou professora do primeiro ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Estaremos trabalhando componente curricular matemática. Isso mesmo, quem gosta de matemática em casa? Eu amo matemática, é muito bom. Sabe o que queremos trabalhar hoje na matemática? Unidades e dezena. Que legal, vamos aprender coisas novas aqui. Trouxe uma história legal para a gente, vamos lá? Temos que prestar bastante atenção nessa história. Hora da história, a história da dezena e da unidade. O nome da história já está falando o que? O que iremos aprender hoje, não é assim? Era uma vez um local muito calmo, muito verde, com o céu muito azul. Um dia, sem se saber como nem por quê? Apareceu uma árvore estranha, a árvore do conhecimento. Esta árvore, diferente, tinha dentro de si algo muito importante, um pensador. A partir deste dia, nada foi igual. Querem conhecer o resto da história? Basta clicar. Logo, logo, começaram a aparecer os habitantes. Olhe o tanto de habitante que apareceu ali. Mas eram tantos que ficaram com um problema. Era muito difícil contá-los. Claro, eram muitos, né? Todo mundo ficou assim, perdido. Como contar? Mas teremos uma solução. Chamaram o pensador. Ele pensou, pensou e teve uma ideia. Vamos fazer uma casa? Será que vai dar certo? Foi uma animação. Olha a casa. Construiu uma casa. Será que vai dar certo? Estavam todos animados? Como só entra um de cada vez? Chamaram-lhe casa das unidades. Não falei com vocês que iríamos trabalhar a unidade e a dezena na história? A unidade já chegou. Por quê? Como entra um de cada vez? Então, deu o nome de casa das unidades. Olha aqui. Representado pela letra U. Isso mesmo. Vamos lá. Então, entrou um. Uma unidade. E agora? Será que vai entrar mais? Três. Entrou duas unidades. Três. Três. O numeral três. Unidades. E agora? Quatro unidades. Vocês estão entendendo? Um, dois, três, quatro. E está aqui o numeral quatro. A unidade, porque está entrando de um a um. Vamos continuar. Cinco. Olha aqui. Entrou mais um aqui. Seis. Mais um. Vamos conferir para ver se está certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Seis unidades. Olha aqui. O U representando a unidade. Por que mesmo que está sendo falando seis unidades? Porque foi entrando de um a um. Entrou um, pois entrou o outro, o outro e assim foi. Vai caber mais na casa? Acho que sim. Olha lá. Sete, oito, nove. E aí? Vai caber mais, gente? Acho que não, né? Será que teremos problema? Olha lá. Quando tentou entrar, o próximo não coube. Não é isso mesmo? Olha aqui. Os amigos disseram-lhe que podiam entrar, mas iam ficar todos muito apertados. E o problema da contagem ia voltar tudo de novo, porque ia ficar muitos e não iria conseguir contar. Voltou para trás muito, muito triste, até que alguém teve uma ideia. Era melhor chamarem o pensador. O pensador, depois de muito pensar, disse, Talvez seja melhor fazer uma casa maior. Será que vai resolver o problema? Foi uma festa. Vão juntar-se todos. Gente, olha aqui. Nós temos na nossa história agora quantas casas? Duas. Essa aqui, que tem o U da unidade, que eu falei para vocês. E aqui está todos aqueles que conseguiram entrar de um a um. E o pensador não deu a ideia de fazer uma casa maior? Aqui está a casa maior. Será para que essa casa maior, gente? Vamos ver. Fizeram um grupo de dez. Ou seja, então, colocou um grupo de dez dentro dessa casa? Será? Olha lá. Nesta casa só entra grupo de dez. Isso mesmo. E como só entra um grupo de dez, chamaram-lhe casa das dezenas. Gente, que história interessante e legal para a gente trabalhar e aprender as unidades e as dezenas. Então, como aqui entrou de um a um, então ficou a casa das unidades. E aqui, como juntou o quê? Grupo de dez. Então, foi representado pela letra D, que ficou a casa das dezenas. Então, unidade e dezenas. Então, aqui vai ser grupo de dez. Olha lá. Então, entrou o um aqui, na dezena. Por que que foi um? Não tinha um montante de dez que a gente falou que ia entrar aqui? Então, colocou aqui dentro dessa casa. Então, tem aqui dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Colocamos o numeral um aqui e o zero aqui, nas unidades, porque não tem nada ali. Não é assim? E agora? Entrou um aqui, na casa das unidades. E aqui nós temos quantos? Dez. Então, um aqui e um aqui ficou onze. Ou seja, uma dezena e uma unidade, que foi representado pelo número onze. E agora? Entrou dois aqui. A dezena continua, porque não teve outro grupo de dez ainda. Não é isso? Só que entrou duas unidades. Se entrou duas aqui, nós iremos colocar o número dois aqui, certo? O um continua, que é a dezena. O um mais o dois ficou doze. Então, uma dezena e duas unidades, que é o número doze. Então, vocês viram que legal? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Se eu colocar aqui mais um número aqui, vai dar o quê? Três. Não é isso mesmo? Então, aqui o número ao invés de ser dois vai para três. Então, vai ser uma dezena, que é quanto mesmo, gente? Dez. E três unidades, que vai ser treze. E se por um acaso entrasse mais um montinho aqui de dez, seria o quê? Duas dezenas, não é isso mesmo? Porque seria um montinho de dez aqui, mais outro aqui, seria duas dezenas, que nós iríamos colocar o número dois aqui. E poderia ser duas unidades aqui, que seria vinte e dois. Deu para vocês entenderem? Muito legal. Toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer o quê? A casa, uma casa menor, que é das unidades, e a casa maior, que é das dezenas. Dezena vai um montinho de dez. A unidade vai de um a um. Vamos continuar nossa aula aqui. Como a gente ouviu, viu lá na história, falando que o pensador teve aquela ideia de colocar nas unidades, depois ir para a dezena. Agora, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui o que seria unidade e dezena. Olha aqui. Unidade é o menor número natural. Vamos usar um cubo para representar uma unidade. Ou seja, eu tenho aqui um pincel, então ele é uma unidade, certo? Um cubo, uma unidade, certo? O cubo é o mesmo que uma unidade. Então, se eu tenho uma borracha, eu tenho uma unidade de borracha, certo? E agora, a dezena. Uma dezena são dez. Então, eu tenho dez dedos na minha mão. Então, eu tenho uma dezena, certo? Se colocarmos dez cubos juntos, ficaremos com uma dezena. Veja o exemplo ao lado. Então, vocês já aprenderam que um representa a unidade. Dez, dezena. Fácil, não é? Então, aqui nós temos um montante de cubo com dez. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, se eu tenho dez cubos, eu tenho uma dezena, certo? Deu para vocês entenderem aqui? Como que eu vou representar uma dezena? O um e o zero, que é o formal total de dez, que é uma dezena. Agora, vamos completar esse quadro aqui. Será quantos pirulitos nós temos nessa imagem? Primeiro, nós iremos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dezenas, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, está falando que eu tenho quinze pirulitos. Só que aqui, eu vou colocar aqui o total. Está vendo? Quinze. Só que eu quero representar como se fosse lá na casa. As unidades e a dezena. Nós sabemos que a dezena é dez, não é isso? Então, nós tiramos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, nós separamos esse montante da dezena, que é dez. Que está representado pelo número um, aqui. E quantas unidades nós temos? Nós já sabemos que é cinco, né? Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha lá. Quinze, representando aqui, cinco unidades. Essas aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. E uma dezena, que é esse montante aqui. Deu para vocês entenderem? Vamos para a próxima. E aqui, será quantos pirulitos nós temos no total? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se deu dez, tinha uma dezena. Então, nós iremos riscar que já está ter separado. Separamos dez. Fizemos um montinho de dez. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós temos outro montinho de dez, que está separado aqui também. Só que sobrou quantos? Dois. Duas o quê? Duas unidades. Como que a gente vai representar isso aqui? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Então, está falando que eu tenho o quê? Vinte e dois pirulitos. Olha aqui, vinte e dois. E nós já sabemos que nós já separamos, nós já montamos o nosso grupo das dezenas, que é com dez, que nós temos quantas dezenas? Duas. Uma, duas. representado aqui, que é o número dois. E quantas unidades que sobrou? Uma, duas. Vinte e dois. Então, nós temos duas unidades e duas dezenas. As duas unidades que estão aqui e as duas dezenas, que é os dois montinhos com dez que nós fizemos. Certo? E aí, vocês gostaram de trabalhar com unidades e dezenas? Isso mesmo. É muito bom trabalhar com um novo. Mas é um novo que a gente já trabalha todo dia, só que às vezes a gente não sabe certo o nome, o nome correto que a gente fala. Não é isso? Então, se você quer saber quantas unidades de lápis de cor que você tem, você vai contar. Vamos lá que você cuidou do seu material. Está tudo perfeito para a nossa volta às aulas. E a sua caixa de lápis de cor aí tem doze lápis. Certo? Quantas dezenas você tem? Uma dezena e duas unidades. Separa aí para você ver. Conta os doze, que é o total. Aí você vai tirar o monte de dez, que é uma dezena. Dez é quanto mesmo? Dez. Você vai separar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Separou aquele monte de dez e vai sobrar quantas unidades? Duas unidades. Como que você vai representar? O um na dezena e o dois nas unidades. Porque você tem uma dezena e duas unidades. Legal, não é? Nossa aula está chegando ao fim. Que pena, mas espero que vocês tenham aprendido bastante. E se você tiver alguma dúvida, eu convido vocês a acessarem a plataforma ESMED GV. Para que, gente? Que a gente acessa? Para tirar todas as dúvidas com o professor. Matar um pouco a saudade enquanto a aula não volta, não é assim mesmo? Isso mesmo. E falar também o que você aprendeu aqui comigo. Tá joia? Que legal. E você também pode apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece do lado da tela. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscrevam, gente. Para rever todas as nossas aulas. Tá bom? E ainda, ver as curiosidades, as dicas. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau!